Música Por hoje não, faz o ódio apanhar, faz o ódio apanhar Cala a voz com a sua mão, cala a voz com a sua mão Agora pode chamar, agora pode chamar Música Música Os pobres na doza missa, os pobres na doza missa Faz o ódio apanhar, faz o ódio apanhar Música 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 Música